Olá estudantes do nono ano, neste vídeo vamos falar sobre o fim do governo Collor e o governo Itamar Franco. Fernando Collor de Mello assumiu a presidência do Brasil em 15 de março de 1990 e tomou medidas econômicas bastante impopulares, a principal delas o confisco de parte dos dinheiros do dinheiro da poupança dos brasileiros como maneira de diminuir o consumo no país. Além das medidas econômicas bastante impopulares, outra marca do seu governo foram os escândalos de corrupção. Isso marcou muito o governo de Fernando Collor de Mello, como o principal deles revelado em maio de 1992, o chamado do escândalo PC Farias. Então, Paulo Cesar Farias, tesoureiro da campanha presidencial de Collor e seu grande amigo, receberia dinheiro, grande quantidade de dinheiro de grandes empresários para liberar verbas do governo para esses empresários e parte desse dinheiro ia para contas fantasmas que bancavam despesas pessoais do Fernando Collor de Mello, seus familiares e seus amigos. Diante dessas graves denúncias de corrupção, a sociedade se manifestou favorável à saída do presidente do governo e ganhou destaque nessas manifestações populares o movimento Caras Pintadas. Jovens estudantes foram para as ruas vestidos de preto em sua maioria e com os rostos pintados de preto, verde e amarelo, exigindo moralidade da administração pública e o impeachment, o impedimento da continuidade do governo de Fernando Collor de Mello, exatamente pelos casos de corrupção. Governo esse que já vinha abalado com sua popularidade qualidade muito baixa devido às medidas econômicas muito questionáveis. E com isso, o processo de impeachment de Fernando Collor de Mello foi autorizado pela Câmara dos Deputados em 29 de setembro de 1992. A maioria dos deputados votou pela abertura do processo de impeachment, de investigação, processo esse que seria então julgado pelos senadores. O Collor foi afastado da presidência imediatamente, em 29 de setembro, e o seu vice, Itamar Franco, assumiu provisoriamente a presidência do Brasil até o julgamento do processo de impeachment, o que ocorreria três meses depois. Em 29 de dezembro de 1992, o Fernando Collor de Mello foi definitivamente afastado da presidência, foi aprovado o seu processo de impeachment por 76 votos a 3 no Senado. Ele tentou uma manobra para impedir a perda de seus direitos políticos, para se manter elegível em próximas eleições. Ele renunciou no dia do julgamento, mas renúncia que não foi aceita. Então o processo de impeachment aprovado e ele perdeu o direito de se candidatar a eleições durante oito anos e perdeu o mandato de presidente do Brasil. Com isso, Itamar Franco, seu vice, assumiu definitivamente a presidência do Brasil em 29 de dezembro de 1992. Seu governo foi marcado por uma ideia de união nacional, de todos os unidos, para principalmente combater a inflação no Brasil. E com isso, a tentativa então de estabilizar a economia veio com a criação do Plano Real, um novo plano econômico que foi debatido entre 1993 e 1994 para tentar estabilizar a economia do Brasil, baixando a inflação. Em 1º de julho de 1994, o Plano Real então entrou em vigor e conseguiu seu objetivo. A inflação foi reduzida drasticamente, o que aumentou o poder de compra dos brasileiros e incentivou o consumo. Neste vídeo, nós falamos sobre o fim do governo Collor e o governo Itamar Franco. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!